No Vale do Aço, o Tribunal do Júri condenou a 17 anos de prisão um homem de 30 anos por um assassinato ocorrido no centro de Ipatinga. No mês que vem, o crime completa seis anos. O repórter Miguel Brás ao vivo conversa com a gente sobre esse caso. Boa noite, Miguel. Boa noite, Saulo. Boa noite para todos que acompanham a UMG Record. O condenado é Bruno Silva Freitas. De acordo com as autoridades judiciais, o homem chegou a ser julgado em 2019, mas o júri foi anulado e remarcado para essa quarta-feira. Ainda conforme a Justiça, o Conselho de Sentença considerou o réu culpado e determinou uma pena de 17 anos de prisão por homicídio qualificado, corrupção de menores e tráfico de drogas. Na ocasião, a vítima foi Rafael Pereira Pinho, de 23 anos. Ele foi morto a tiros após ser surpreendido pelo homem que estava em uma motocicleta na região central de Ipatinga. Rafael chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, mas morreu dentro da ambulância. Acerca da sentença, a defesa do condenado pode recorrer da decisão. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você.